Bom, a gente saiu agora aqui do Palácio de Dresden, a Daniel está aqui com o seu negócio, porque a gente saiu com Sharp Nova, Cascol, ela comprou aí por Rui, ela comprou aí por 10 euros na estação, e a gente está agora aqui, pegando aí o caminho da roça, agora a gente já estava no interior da Alemanha, a gente está indo mais para o interior da Alemanha, então olha que bacana aquelas casinhas ali, cara, com uma floresta atrás, né cara, olha que legal isso cara, eu fico pensando, a pessoa mora aqui, ela pensa, pô, quero ir no Guanabara, como é que ela faz? Não tem Guanabara, Daniela. Tem ali o nome da cidade que é impronunciável. Eu sei falar. Fala Daniela. De novo Daniela? Muito bem. Então a gente saiu de Dresden, pegamos um trem, andamos pra caralho no trem, viando mais para o interior da Alemanha, 12 estações, 40, assim, 40 minutos de trem pra eles aqui, gente, é muita coisa, vocês não tem noção, porque tudo que a gente pega aqui é papo de 5 minutos, 10 minutos, então 40 minutos com o trem vindo a toda, é muito longe. E a gente chegou aqui nessa cidade, a gente está indo pra Bastai, que é um dos pontos turísticos bacanas aqui, próximo de Dresden. Uma visão aqui do interior da Alemanha. Esse aqui ainda é o rio Elba, aquele rio que passa lá em Dresden. Tudo parece casinha de boneca, gente. Tudo parece casinha de boneca, assim, é uma cidade aqui bem mais pro interior da Alemanha, a gente está no sul da Alemanha. Cara, e que lugar bonito que é isso aqui. Muito lindo, gente. Gente, que coisa... Dany, love coruja. Love coruja. Tem que ter condicionamento físico, olha o que a gente já subiu. Desde lá de baixo. A gente está fazendo zigue-zague aqui, subindo uma montanha. Estava comentando aqui com a Dany, que assim, eu já vi paisagem muito bonita assim na floresta da Tijuca. Na Bahia eu vi algumas. A gente também viu muito lindas. Fora do Brasil, é a primeira vez que eu vejo uma paisagem tão bonita assim, assim, de rivalizar. Olha. Isso é muito diferente, né? É. Vamos entrar naquele buraco ali. Hole. Hole. É o buraco alemão. Vamos ao buraco. Como é que a gente fala buraco alemão, Dany? German Hole. Eu adoro essa mulher, cara. Vocês estão descobrindo junto conosco essa paisagem. Eu não tinha visto antes. Estou vendo agora. Que lindo! Ah, papai do céu é muito lindo. Ah, tá. Valeu, então. Valeu a subida. Gente, olha onde nós chegamos. Que lindo, Jesus. Gente, mas valeu cada degrau que nós subimos. Gente, olha isso. Cara, eu estou vendo o lugar onde a gente fez xixi. Eu até apontei. Caraca, lá. Onde, Dany? Naquele negocinho branco lá, ó. Caraca, a Daniela... Não, eu sei que a gente estava ali no porto. É, então. Aí a gente atravessou. Ali, ó. É ali mesmo. A gente estava... Não, aqui. Aqui achei. A gente estava aqui. Então a gente passou... Aqui, ó. Esse negocinho branco aqui, né? Onde eu estou apontando. Caraca, a gente mijou aqui. Olha esse caminho pelo qual nós estamos subindo. Cara, a gente está muito... Vocês não têm noção de quanto que nós já subimos, cara. Assim, a gente está subindo há mais ou menos uma hora, eu acho. Sem parar. Subindo, 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 subindo. E só assim, ó. Subindo ainda, né? A gente está muito alto. Agora, mais nesse mirante. Ele é ainda mais alto do que aquele primeiro que nós estávamos. Cara, aqui você tem uma vista que não vai caber na câmera. Vou tentar registrar o melhor que eu puder. Mas vai ser difícil, cara. É muito grande. Tem umas pedras aqui do lado, umas formações rochosas que são muito lindas. Muito lindas. Gente, a gente passou aqui por um lado. A gente pagou aqui uma taxa simbólica de 2 euros para a gente ter acesso aqui a uma parte exclusiva do vale. Olha para isso. Gente, olha isso. Uma informação rochosa muito louca. Ali em cima a gente tem a famosa ponte de Bastai. Espera aí, galera. Ali em cima a gente vai passar lá já já. Ih, tem alguém tocando. Tem uma sinfônica aqui tocando em algum lugar aqui, cara. A gente está muito alto. Ai, gente, olha ali embaixo. Ali que está rolando a música, ó. É dali de baixo, não é, amor? É de lá, ó. Olha essa ponte que a gente vai passar agora. Simplesmente é como se você estivesse voando. Eu estou com medo. Daniele, você está muito melhor, meu amor. Você não sabe para a gente não ir nem subir aqui. Olha que coisa linda isso aqui. Para sério, parece que você está voando. Vai para essa vida, é essa. Não pode ter medo de altura. E olha que eu tenho, hein. Mas a visão está realmente... Compensão. Vamos lá. Porque a gente tinha medo de altura, a Daniele está me orgulhando. Olha onde é que ela está. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Foto. Para para a foto e... Olha isso, gente. Cara, muito linda. Olha lá o negócio que a gente está assistindo. Olha lá, tem ali embaixo. Está rolando ali embaixo alguma coisa ali. Dá um zoom lá, mozinho. Vê se você consegue pegar. Cada lugar que você para é uma paisagem diferente. É uma paisagem diferente. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Daniele vencendo seus medos. Passando aqui, tentando vencer a vertigem. Olha isso. Está bem alto para vocês isso aqui. Está bem alto, não, tá? Parabéns, amor. Mais um mirante ali. Vamos lá ver. A gente perdeu o fôlego, né, Daniele? Cara, olha isso, gente. Sensacional. Como vai dar. Gente do céu. Cara, parece um lance de paisagem RPG. Foi o que eu falei. Dá para fazer uma live aqui. Olha essa penda, que linda. Então a gente subiu o Bastai, desceu o Bastai. E agora a Daniele está fazendo... Bom, eu ou você já sabe o que eu estou fazendo. Aí você pode pensar, a Daniele está bebendo. Mas não, a Daniele está tomando um sorvete de urso. Que lindo. No restaurante Chiquérésimo. Eu não perguntei o preço de nada. Olha essa vista. Olha, a gente está sentado. Eu tenho que vender meu útero. Olha, vamos prostituir a Daniele para poder pagar esse sorvete e essa cerveja. Meu útero. A gente está fudido. Mas enfim, fuda-se, faz parte, né? Eu sei que a Daniele tem sorvete de urso. E se a Daniele tem sorvete de urso, o resto é o resto, né? O mundo fica feliz com o urso. O mundo fica feliz com o sorvete de urso, né? É espetacular demais. Enfim, a gente merecia, né? Depois dessa subida imensa que vocês viram ali, a gente subiu muito, 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 muito. Até chegar a ponte Bastai, né? Enfim, né? A gente merece. Agora eu vou desligar aqui. Isso aqui foi só para encerrar nossa filmagem. Um dia, posso dizer aí, um dia perfeito. E Daniele possui esse linho sorvete. Queria o urso, Daniele? Não era que o meu urso. Cabeça. Só a cabeça do urso. Não amarr nada do urso. Que sorvete lindo aqui. Divirta-se, meu amor. Eu vou me divertir também. Fui.